Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando falta a força do meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando falta a força do meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende me entende além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé O seu amor me leva pastos verdes Onde eu posso descansar Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda a ser quem falta o meu caminhar Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele não é homem pra mentir Ele não é homem pra mentir E não se arrepende me entende além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará E o seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Me faz estar de pé Me faz estar de pé Rompendo pela fé O seu amor me leva pastos verdes Onde eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar E nada faltará E nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará É o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará Filho meu pastor e nada faltará E o teu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Mesmo tão cansado, desprezível Minus paz